Seu está de palestrada pra ser um clássico, esse barulho foi um pouquinho assim, tio? Cola pra cá o tubarrão! Cola pra cá o ogro! Você quer ganhar o ingresso aí? Vai da merda, vai da merda, vai! Vai da merda, vai! Vai da merda, vai da merda, vai! Vai da merda, vai da merda, vai! Mulher, do meu lado esquerdo tá o tubarão, do meu lado direito tá o ogro. Depois de tudo as fichas, passam suas apostas. O que será que vai ganhar? Eu não sei. Tubarão, começa, o grupo especializa, levanta suas mãos, volta o grande desafio. Quem não levanta a mão é pegar a Coca-Cola. É, levanta a mão aí, senhores. Levanta a mão, senhores. Isso é batalha da dona rosa. Aluado, o seu melhor crítico, parceiro, tá ligado, né, irmão? Vem no wall! 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 Eu vou falar o que é certo e o que, ó. Quem quer batalha boa grita o que? O que? Quem quer batalha boa grita o que? O que? Quem quer batalha boa grita o que? O que? Sangue! 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 Vai me sem sangue! Sangue! Primeiro no wall! 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 Olha aí, caralho! Nossa, caralho! Nossa, caralho! Oh, 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 oh! Yeah! Uh, é agora sim. Um, mais de três, dois, um, relax! Uh, mano, agora é momento louco. Se eu tô no ataque, eu também não lacro. Porque eu nunca dependi dos outros. Mas agora eu te venci, mas tem meu ato. Eu batido, eu vou matar desse garoto. Não adianta, porque aqui é um desacato. Na batalha, o tubarão mata o ogro. Eu sou alimento, como o agro. Se eu ligado, meu pensamento é pesado. Não adianta, porque eu não faço pálculo. Eu tomo fórmula, eu sou espátula. E na batalha, eu vou fazendo um espetáculo. Tirando o palco, eu sou competente. Tá ligado? Eu mando que eu não acho que você me sente. Quando você vai receber, vai que ser na baixada. Porque você acha que em São Paulo é diferente. Hein? E o resultado é o mesmo. Sabe que você vai passar veneno. Então quero ver se você vai estar pronto pra me ver se é aqui nesse terreno. Ele te atacou, você vai deixar. E aí? O que que há? Ele te atacou, você vai deixar. Vou deixar agora. Vou, vou, vou. Eu sou lógico, você é agrotóxico. Porque você não é verdadeiro. Porque em vez de tu ser natural, tu corrompe a janta do outro brasileiro. Vou, por agora, eu vou te explicar. Sabe, agora tu é o anormal. Você é agrotóxico, eu cresci no rap com fermentação natural. Vai se foder, olha o que você quer falar. Você não é inteligente. Você tá falando o que é o clássico. Com certeza isso é São Vicente. Por isso agora cê tá pelo like. Hoje eu te piso no neck. Mas aqui o que contém é rima. Hoje não vai contar hype. Tudo curta. Vou matar. Vou matar. Sim, moleque. Você rala. Tá na minha frente. Tá em você. Não é leque. Porque pra mim você é um cuzão. E eu danço a lelé que leque. Eu não tô catando. Usei minha catena. Eu saio aquitano e te mato, colega. Vai, 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 vai. E o Tubarão pro primeiro round aí, né, Farida? De um, dois, três, dois, um. Tubarão, um a zero. Certo na rosa. Nada está perdido. Nada está perdido. Certo? Então geral, vindo, eu bro, que tudo que foi... Foi! Esse beat é hip-hop pra caramba. Levanta as duas mãos pra cima, todo mundo. Sem exceção nenhuma. Esse beat é hip-hop pra caramba. Com o dador. Tomado na mente. Tá no medchno genitíssimo. As caixas no trinho. Pois dá. As caixas no trinho. Oou! Oou! Correial Arctic. O Jonino vai parar a trabalhar cheap. Poc,oc,oc. Eu mato, aqui nós tu mudou, sou cebolinha, realmente eu dominei a lua Você me ajudou, mas hoje nós tu mudou, tu criou o ZKR, o ombro tem que ir até a rua Entendeu? Eu mato, porque eu tô no argumento, ele fala de garoto e eu demonstro meu talento Você vai tomar no cu, isso é Santoriú, e se isso é chocolate, tu perdeu pro Majin Bu Falta um tempo pra tu tá me superando, o clone da sombra não supera o Suzano O Tendi Rinne não supera o Jigoro Kano, e o Neymar Júnior não supera o Cristiano Então te conto aqui, um falto lógico, e não adianta que eu resgato o código Você falou que o tubar é um agrotóxico, na verdade o mano hoje eu mato o próximo MC da lista Você não me segura, quando sou agrotóxico, sou agricultura Lá que não conta hype, eu perco toda semana Você sabe muito bem que o público da baixada, mas eu odeio a quem me ama Então, fechou, fechou, fechou Então aquele que a gente pronunciou, é votação Crencerou, crescerou, crescerou Girados é com vocês, em 3, 2, 1 Um tubarão passando para a próxima tarde Um barulho, 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 um barulho para o Magro, certo? Um barulho, um barulho, um barulho, um barulho